A seja com todos, amados, Silvanir do Méris, que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus, meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Méris. Doutores e doutoras, eu quero compartilhar algo de suma importância na vida do cristão, milagres, milagre é um acontecimento que contradiz todas as leis naturais e físicas, e é milagre. Para se operar um milagre, tem que se ter conhecimento, entendimento, sabedoria de como funciona, quais os mecanismos e ferramentas e só o Espírito Santo de Deus pode operar o milagre. Muito importante isso, que você conheça a dinâmica, a logística do milagre, que você precisa, que você necessita, porque se você está buscando o milagre, é como o dom. O apóstolo Paulo, ele fala para que você escolha os melhores dons, então é um ato de escolha, é um ato de buscar, de pedir, né? Os dons, é você que escolhe, é você que vai atrás, é você que busca, não é Deus que te dá, ó, fica com isso, não é assim, não. Então é você que escolhe, a palavra de Deus mostra isso. E aqui o milagre, é você que tem que ir atrás buscar, eu quero isso. A mulher do fluxo de sangue, ela estava lá, na cidade de refúgio, porque ela não poderia conviver com as pessoas normais, porque ela é imunda, ela estava numa cidade de refúgio. O milagre não podia ter ido lá, tiraram ela de lá, não, ela teve que sair de lá, foi uma guerreira, contra a lei, ela foi contra a lei, ela foi contra os mandamentos, ela cometeu crime, ela tocou em alguém, coisa que ela não podia ser perfeito. A palavra de Deus nos dá essas informações, não precisa você estudar teologia, para entender isso, mas ela foi atrás do milagre dela, ela buscou, e os dons você tem que ir atrás, e o milagre você tem que ir atrás, buscar o seu milagre. O milagre traz temor, isso é muito importante. Eu vivi muitos milagres, e eu mais e mais temo a Deus, por causa desses milagres que eu vivi. Porque nós vemos a ação de Deus assim, teve momentos de eu receber um milagre, e chorar, me emocionar. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, é você ter que alguém, todo poderoso, que você não merece, fazer aquilo por você. Muitos milagres, muitos milagres. Então, o milagre, ele traz temor. E é muito importante, está escrito em Atos 2, 43. E é muito importante que o ser humano viva, pelo menos um milagre, né? Veja Deus agir na vida dele, de uma forma que ele, veja, trazer temor, né? Traz temor. A Deus criador. Respeito a Deus criador também. E está além do que a gente vê, toca, e sente. E sem um milagre, esta manifestação de poder, a palavra de Deus, ela não pode ser cumprida. Então, um milagre é necessário, para que a pregação do Evangelho, a palavra de Deus se cumpra. É necessário haver milagres. Deus criador criou um sistema automático, que é o sistema, que é a fé, né? Certeza, confiança, na sua palavra, na palavra de Deus, Deus criador. A fé é um sistema automático, que libera o favor divino. Tudo. Eu disse tudo. Qualquer coisa, é liberada, pelo céu, do céu, pela fé. Certeza, confiança, na palavra de Deus. E Deus precisa sentir, essa certeza, essa confiança, essa fé. Está com sede? Venha e beba, diretamente da fonte, da vida. é esse sistema automático, que ativa no céu, também, não pode ser burlida, enganada, roubada, porque é individual. Então, a fé, milagre, não pode ser enganada. Você não consegue enganar, para receber, enganar a Deus, para receber o milagre. não pode ser burlido, não pode ser roubado. O milagre, é uma forma de você, agradar a Deus criador. Salmos 37, 4 a 11. A base do milagre, é a palavra de Deus criador. Então, você ouve a palavra de Deus, produz no seu coração, a fé, que vai chamar você, a produzir, o milagre. Casa sobre a rocha, esse é um poder, que está dentro, de cada ser humano, na terra. Toda a humanidade, de que está no mundo. E é eterno. Use quantas vezes, você quiser. Você não pode, bloquear. Use sem culpa, sem medo. Mostre para Deus criador, seu potencial. Potencial, é tudo aquilo, que você ainda, não fez, mas pode fazer. Desbloquear, desbloqueando a sua fé. João 11, 40, Marcos 11, 23, Lucas 17, 6, e Mateus 17, 20. Amados, que Deus possa vos abençoar. Meu nome é Silvanir Rodrigues, e eu pertenço ao Méris, Ministério Escola Reis e Sacerdotes.